Opa, tudo bem? Flávio Dior da AICA Motos. Hoje nós vamos falar aí das fronteiras dos Estados Unidos de novo. Volta e meia a gente atualiza vocês aqui no canal de como tá a reabertura das fronteiras, até porque a gente tem aí muito cliente, não só de locação de moto, mas principalmente quem vai para os nossos tours Route 66. E aí o que acontece, gente? Recentemente o cônsul representante dos Estados Unidos aqui no Brasil deu uma entrevista, se não me engano foi até no começo desse mês, para a CNN, onde ele esclarece essa questão. Eu vou deixar aí para vocês na tela os principais pontos do áudio dele, da entrevista na CNN, que é para vocês poderem ouvir e vocês também tirarem as suas próprias conclusões. Depois eu faço o fechamento desse vídeo aqui para vocês. Então presta bem atenção que eu vou deixar aí na tua tela, com você. Olha, nós agradecemos muito e valorizamos o turismo brasileiro que vai aos Estados Unidos. Essa é uma grande tradição de décadas de brasileiros levando seus filhos ao Disney World, a Orlando, mas também a Nova Iorque, Califórnia e muitos outros lugares. Queremos que isso continue no ano que vem. Não sabemos até quando vamos poder abrir de novo os nossos consulados para a emissão de visto. Mas o turismo é uma atividade bastante importante para os povos conhecerem um ao outro. Então eu valorizo cada turista brasileiro que vai aos Estados Unidos para conhecer nosso povo e nossa cultura. E queremos ver mais e mais turistas americanos conhecendo as lindas praias aqui em Floripa e chegando a Blumenau, para conhecer o Sandorinho. Tem tantas coisas para visitar aqui, mesmo em Santa Catarina. Espero que quando o mundo abre de novo, e estamos chegando lá, que muitos mais turistas dos Estados Unidos vão conhecer todas essas belezas aqui em Santa Catarina. Normalmente, sim, não tenho previsão. Já está aberto para os estudantes universitários que querem ir para os Estados Unidos para estudar. Então, pouco a pouco, estamos vendo quais são as categorias de vistos que podemos emitir. Mas vai continuar sendo um processo um pouco demorado, por razão que todos nós entendemos. A situação de saúde que continuem aqui no Brasil. Sem previsão, só a esperança. E vamos ter que aguardar para ver o que passa até que nós possamos abrir de novo, em sua totalidade, a emissão de vistos aqui no Brasil. Então, aí, né, gente, resumindo aí o que falou o Todd Chapman. Cara, assim, primeiro lugar, por enquanto não se tem perspectivas de reabertura. Contudo, causa um pouco de estranheza aí o fato de que para estudantes e para jornalistas já está liberado. Sendo que não está sendo feita, tá, pessoal, nenhuma exigência maior para essas pessoas. É claro que a gente sabe que é um número mais reduzido de pessoas, tudo isso. Mas, de certa forma, né, pessoal, não deixa de ser aí uma discriminação. Porque quer dizer que se você tem o visto de estudante e você vai fazer um intercâmbio, se você vai estudar inglês ou coisa parecida, você pode ir para os Estados Unidos, né, quem sabe até visitar o Mickey. Se você é jornalista, a mesma coisa. Pode ir para os Estados Unidos. Agora, se você é uma pessoa comum, que precisa do visto de turismo, única e exclusivamente, aí você não entra. É um filtro? É, tudo bem. Mas, há de convir que não deixa de ser uma discriminação. E aí, o pessoal, outra coisa que tem nos perguntado é o seguinte. Ah, e vacinação? Eu vi que na Suíça estão exigendo para a entrada de brasileiros. É, gente, na Suíça, realmente, não só para a entrada de brasileiros, mas para a entrada de qualquer outro turista ou qualquer outras pessoas, estão exigindo vacinação, sim. São várias aí as vacinas que eles listam. Dentre elas, não está a Coronavax, se não me engano. Até o pessoal anda meio assustado aí, né, me perguntando, ah, mas será que vão exigir para os Estados Unidos? Porque tem, vamos lá, né, gente, tem pessoas que, por uma opção própria, eles não querem se vacinar, tá? Então, cada um com seus problemas, né? Você quer, você está imunizado, legal. Mas tem gente que não quer um direito de cada um. E para os Estados Unidos, me perguntam, né, eu, por exemplo, que não quero tomar vacina, será que eu vou poder entrar, não vou poder entrar? Bom, gente, vamos lá, por enquanto, essa restrição, essa exigência aí, a gente tem apenas na Suíça, tá? Em outros países, nós não estamos com essa exigência. De novo, não há exigência de vacinação para entrar nos Estados Unidos. Até porque, se houvesse essa exigência, deveria haver já para estudantes e para jornalistas. não se exigiu isso dos mesmos, tá? Então, a tendência, tudo indica que não vai ser exigido também. O que é aquilo? Encontro do FUCA, velho? Tanto FUCA que tem ali. Então, não vai, tá, pessoal, ser exigido aí. Em princípio, vacina para entrar nos Estados Unidos. Nem comprovante, nem carteirinha, nem nada. O que eu venho defendendo desde o começo, que pode ser que peçam teste de PCR. Pode ser que peçam, tá? E vocês se pedirem, você tem que fazer entre 72 e 48 horas antes. Máximo, mínimo, sei lá. Tem que fazer, né? Você tem que fazer o teste de PCR, é isso. Mais de 72 horas não vale. Então, de 3 a 2 dias de antecedência, você já faz o teste, faz na véspera, aí você consegue entrar. Se for o caso de exigência, que não está sendo feito ainda. Entendeu essa parte, né, filho? Entendeu. Tá, mas e aí, quando que vai podermos entrar de novo nos Estados Unidos? E a questão dos vistos, como está isso? Gente, os vistos não estão sendo feitos. Você tem que agendar. E a última informação que eu tive, até a do Tales, que é o nosso parceiro lá nos Estados Unidos, é que estão marcando os vistos para agosto de 2022. As entrevistas dos vistos para agosto de 2022. Ou seja, se você não tem visto e quer ir para os Estados Unidos, tem que passar pela entrevista. E isso, você só vai conseguir as primeiras vagas em agosto de 2022. Tá? Então, não foi ainda, não tem visto ainda, programa sua ida para setembro. Tá, gente? Ó, de novo. Para setembro de 2022. Ou então, para abril de 2023. Lembrando que em 2023, em 2023, não se engana não, que tá aí, hein? Quando você ver, já é 2023. Já passamos da metade aí de 2021. E em 2023, a gente tem os 120 anos da Harley Davidson. É um tour assim, ó, cara, imperdível. A gente vai fazer toda a rota 66, de ponta a ponta, Los Angeles a Chicago. Vale muito a pena esse tour mesmo, hein? Tá imperdível. Você já pode começar a pagar desde já. Garantir aí menores valores que você já sabe. A gente sempre fala aqui. Quem chega antes paga menos. Não tem ruim. Os últimos pagarão mais caro. Vocês sempre ouvem eu falando isso aqui. Então, garante. Ah, garante. É o teu tour pra setembro de 2022, pra abril de 2023, ou então pra agosto de 2023, que é quando começa o nosso Tour Route 66 de 120 anos da Harley Davidson. Vamos lá pra essa grande festa, pessoal. Gente, é isso. Espero ter esclarecido aí com esse áudio, principalmente, do representante aí dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman. E eu acho que ficou bem claro pra todo mundo. Tendência, gente. Tendência que em breve as fronteiras estejam abertas novamente e a gente volte a viajar junto. Vamos estar sempre por aqui informando todos vocês em primeira mão, sem enrolação, que aqui, você sabe, aqui não tem mentira, aqui não tem meias-verdades, não tem lero-lero. A gente sempre larga a real pra vocês. Doa a quem doer, mesmo que doa na gente. Mesmo que doa na gente. Olha que loucura, né? Mesmo que doa na gente ter de lhe dizer olha, a sua viagem ainda não é pra agora. Olha, não adianta ainda você querer aí se inscrever no tour se não tem visto porque eu acho que sempre, né, gente? O que a gente sempre fala no canal eu acho que sempre a verdade é o melhor a ser dito. Mesmo que essa verdade aí não seja exatamente aquilo que a gente quer. Não seja exatamente aquilo que é melhor pra gente, né? Às vezes uma mentirinha aí cola melhor às vezes uma mentirinha aí dá mais like dá mais view né? Mas não leva a nada, tá? A gente acredita que só a verdade é capaz de construir alguma coisa. E se você pensa assim também então aí este aqui é o seu canal. Então aí já sabe deixa o nosso like se inscreve no canal compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que tá querendo ir para os Estados Unidos e como a gente sempre acaba por aqui nos vemos no próximo vídeo e feito Tchau